Bom dia a todos. Cumprimento as autoridades presentes, senhoras e senhores, público que está nos assistindo. Hoje a Câmara Municipal de Itaguaí tem o prazer de sediar a primeira edição da caravana Alerj mais perto de você e de receber o presidente da Alerj, deputado André Siciliano, nesta oportunidade. Estamos reunidos para conhecer a lei e os objetivos do Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro. E como ela pode ajudar a desenvolver um novo futuro para o nosso Estado. Compartilham conosco desses passos representantes de Mangaratiba e Seropédica, além de empresários e acadêmicos que contribuem para o debate permanente sobre o desenvolvimento. Vamos assistir o vídeo institucional da Alerj. Olhar o passado para entender o presente e projetar o futuro. E a Alerj olha, hoje está presente em todos os canais de comunicação. E essa nova maneira de se comunicar com você transformou a Alerj no parlamento mais produtivo do Brasil. Com 1.600 projetos apresentados em 2020, no auge da pandemia, e mais de 1 bilhão de reais economizados em 3 anos e devolvidos para a sociedade. 100 milhões para apoiar prefeituras do interior e da região metropolitana em ações contra a Covid-19. 20 milhões para projetos da Fiocruz contra a pandemia nas comunidades. 18 milhões para pesquisas da Universidade Federal Fluminense sobre medicamentos e vacinas. Aqui, apesar das diferenças ideológicas, deputados de todas as regiões do Estado trabalham juntos e aprovam leis que mudam a vida do cidadão fluminense. O Super RJ criou um auxílio emergencial de até 300 reais para famílias com renda abaixo de meio salário mínimo ou que perderam emprego durante a pandemia. Também foi aprovada linha de crédito de até 50 mil reais para autônomos, micro e pequenos empresários. E teve ainda o Vale Gás, uma cota extra de 80 reais a mais do Super RJ para compra de botijão. Reduziu a zero o ICMS sobre o arroz e o feijão. Fixou em 7% o ICMS para as operações internas do setor atacadista nos produtos que compõem a cesta básica e em 12% nos demais produtos. Determinou que a administração pública dê preferência aos produtos farmacêuticos produzidos no Estado. Reduziu a alíquota de ICMS de 4% para 3% sobre os alimentos comprados por bares e restaurantes. Agora, produtores rurais estão livres do pagamento de ICMS nas contas de energia elétrica. E mais, estímulo ao mercado de orgânicos no Estado, identificando os produtores e planejando ações para ampliar a produção. Suspensão do regime de substituição tributária para bebidas produzidas no Estado. E este ano, aprovou o Fundo Soberano, que é o passaporte do Estado do Rio de Janeiro, para o futuro. Os recursos do Fundo Soberano virão de 30% do excedente de arrecadação dos royalties, que serão usados não apenas como uma poupança nos momentos de crise, como o Rio viveu em 2016, mas, sobretudo, um fundo investidor para financiar projetos estruturantes para todas as regiões do Estado. Por isso, o Parlamento faz agora a Alerje Mais Perto de Você, para explicar como vai funcionar o Fundo Soberano e promover um grande debate sobre o Estado que a gente quer. Vem com a gente! Alerje Mais Perto de Você! Passa a palavra ao presidente da Alerje, deputado André Siciliano, que vai conduzir a nossa jornada. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Quero aqui agradecer a presença de todas e todos. Quero agradecer o carinho aqui e a atenção do nosso presidente Gil Torres, que está nos recebendo. A ideia hoje é que a gente possa realizar o debate sobre o Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro, promovido pelo Fórum da Assembleia. Quero, antes de mais nada, saudar aqui a presença dos prefeitos, nosso anfitrião também, Rubens Veira de Souza, nosso amigo Lucas, também presente. Em nome do presidente Gil Torres, quero saudar todos os vereadores e também o presidente da Câmara de Seropédica, Hugo Pereira. Quero agradecer o carinho de todos. Temos também o acompanhamento pelo Zoom. Então, a ideia é que a gente possa falar de investimentos em infraestrutura, investimentos que possam atrair novos investimentos. Então, quero saudar aqui o meu companheiro deputado estadual Marcelo Dino, saudar os vereadores, saudar o amigo Zé Domingos, o Fábio Rocha, o Nando Paixão, vereador de Seropédica, saudar a vereadora Rose Alves de Seropédica, saudar o nosso segundo vice-presidente, vereador Julinho, saudar o Haroldo Jesus, vereador aqui de Itaguaí, Guilherme Farias, vereador de Itaguaí. Quero saudar o Mário Lúcio Mata, secretário-executivo da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Mangaratiba, saudar o Wilson Rodrigues, diretor-presidente da INAND Logística e Terminais, nosso vereador também de Seropédica, Max, saudar Márcio Pinheiro, chefe do Departamento de Promoção Comercial da Engeprom, saudar o Flávio Hiroshi Fujimoto, da FH Fujimoto, saudar Jacques Fernandes, da Asal Arquitetura e Urbanismo, saudar Alexandre Luiz, empresário da Valor Empresas de Serviços, Manoel Pinto Rodrigues, da Pinto Rodrigues Comércios, saudar Victor Soares, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Itaguaí, Vinícius Aurélio, nosso presidente da Associação, nosso presidente da nossa querida maçonaria, também representando aqui a Associação Comercial e Industrial Pastoril de Itaguaí, Frederico Antônio, secretário municipal do gabinete do município de Itaguaí, saudar o presidente da Loja Maçônica Fraternidade de Luz, Vicente Aurélio, nosso irmão, Anderson Barbosa, subsecretário de Desenvolvimento Sustentável, Arthur Fraga, presidente da OAB, subseção Itaguaí, nosso irmão, Pedro Limeli, diretor executivo do domínio RH e Serviços Limitados, Josimar do Cartório, nosso vereador também aqui de Itaguaí, saudar aqui, eu representando o Tribunal de Contas, o Cláudio Luiz dos Santos, Tribunal de Contas do Estado, saudar Otávio José, do Rotary Club Itaguaí, Alexandre do Obergue Ferraz Advogados, Aldebar, nosso diretor do Instituto Federal de Paracambi, saudar a Milene, gerente administrativa do IPAM, saudar o presidente da Câmara de Diretores Logísticos, José Ribeiro, pai do nosso amigo Kiefer, José Augusto, nosso amigo, José Almeida Ribeiro, presidente da Câmara, dirigente logístico, Atila Cebolinha, vereador de Seropédica, Luciana Alves, vereadora de Seropédica, eu não vi aqui, o nosso João Ilso, seja bem-vindo, representando aqui o reitor da Universidade Rural, saudar meu amigo Vicente Rocha e Nizães, vereadores dessa casa, saudar Francisco Matos Lima, diretor administrativo da Itaguaí Constituição de Navais, nosso Polo do Mar, de Sepitiba, Renato Regazzi, gerente do SEBRAE, está virtualmente nos acompanhando, nosso amigo Tadashi, também aqui de Itaguaí, nosso presidente da Associação Comercial, saudar o meu amigo Mauro, daqui a pouco vai falar conosco, então, a razão da Alerj ter convidado todos vocês hoje para se reunir aqui, porque vivemos um momento único na história do Estado, que apesar dos problemas que enfrentamos, sobretudo, violência e o desemprego, temos todas as condições de reverter essa realidade a médio prazo. A entrada do Estado do Rio de Janeiro no regime de recuperação, cuja duração se dará por 10 anos, vai permitir que o Rio fique o primeiro ano sem pagar o serviço da dívida e nos próximos nove anos retome os pagamentos de forma gradual e parcelada. soma-se a isso, o fato do Estado estar batendo recorde na arrecadação, nós arrecadamos de janeiro a setembro de 2021, comparado com o mesmo período de 20, mais 13 bilhões de reais na arrecadação, prefeitos, fora CEDAI, 13 bilhões de reais, e foi enxergando esse cenário que a Lerge aprovou em junho deste ano uma emenda condicional de minha autoria, com a coautoria de quase todo o parlamento, a emenda que criou o Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro. Por ser fruto de uma emenda condicional, o fundo já foi promulgado por nós mesmos e, neste momento, ele está em fase de regulamentação pela Assembleia. Nós não viemos aqui hoje discutir a regulamentação, e sim aonde é que possamos investir recursos para que a gente possa atrair, trazer novos investimentos com esses recursos. O fundo será financiado com os recursos dos excedentes dos royalties, sempre comparado à arrecadação do ano anterior. 30% da arrecadação irá para o fundo. Também ele poderá ser capitalizado com recursos do próprio Tesouro e mais por conta de uma CPI que estamos fazendo na Assembleia da participação especial, 50% dos recursos recuperados via CPI e participação especial também irão para o fundo. A gente estima em torno de 10 bilhões de reais recursos recuperáveis nos últimos 10 anos. A ideia é uma poupança pública para socorrer o Estado no limite de até 30% do seu saldo quando houver situação, como em 16, quando o preço do barril de petróleo caúl bruscamente saiu de 100 dólares para 26 dólares em fevereiro de 16 e o Rio ficou sem dinheiro até para colocar gasolina nas viaturas policiais. Segundo, e tão mais importante, ele poderá ser usado como um fundo investidor, aportando recursos em projetos que sejam estruturantes para o Estado, que venham ajudar a dinamizar a nossa economia, atraindo empresas e investimentos, gerando riqueza, fazendo a roda da economia girar de maneira sustentável e a longo prazo. Por isso estamos aqui hoje, porque é hora de pensar a longo prazo, seja pela mudança da matriz energética do planeta, que pouco a pouco, por razões climáticas, está reduzindo o seu consumo de combustíveis fósseis, o fato que um dia a riqueza do petróleo vai acabar se não pouparmos hoje, se não investirmos hoje para que o Rio possa ir além da dependência dos royalties de participação especial. É urgente que possamos diversificar a matriz da nossa economia, hoje muito dependente dos royalties de petróleo. Lembrando que um terço do nosso PIB vem desse setor, diferentemente de São Paulo, nossa base produtiva, como diz o nosso professor Mauro Osório, ela é uca e ele vai explicar já o que é isso e o que isso quer dizer. Mas o fato é que o Rio hoje, apesar de ser o segundo PIB do país, nós somos o sétimo em empregos na área da indústria. Goiás nos passou no último ano, Santa Catarina na nossa frente, vários outros estados. E para fomentar esse cenário, a gente vem aqui para fazer esse debate, para ouvir vocês que estão aqui na ponta e pensar quais são os grandes eixos estratégicos de desenvolvimento do nosso Estado. Então, para começar esse debate, gostaria de convidar o nosso professor Mauro Osório, que ele é diretor da Assessoria Fiscal da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. E Mauro, como a gente brinca sempre, antes tarde que mais tarde. Eu queria que você desse uma passada um pouquinho nos anos 80 e 90 o que o Rio perdeu. O Rio, apesar de ser, como eu disse, o segundo PIB, nós estamos em sétimo lugar em questão de empregos da indústria. Somos o décimo sétimo Estado em arrecadação per capita de impostos. O décimo terceiro Estado em arrecadação per capita de CMS. não tenho dúvida que o ano de 21 vai ser um ano muito melhor. Nós vamos mudar esses números, mas o fato é que a gente precisa discutir o desenvolvimento econômico do Estado, como eu disse, discutir eixos para que a gente possa ir além dos royalties de petróleo. Então, presidente Gil, mais uma vez agradecer aqui o carinho e a atenção. Meu nome, nome de todos os parlamentares da Assembleia, dizer nosso muito obrigado a toda a Câmara de Vereadores, saudar os nossos prefeitos mais uma vez aqui, professor Lucas e o nosso prefeito Rubão. Então, nós vamos conceder a palavra a todos aqui que estão conosco, que queiram usar. É fundamental que a gente possa discutir a região como um todo, discutir o Estado. Eu acho que esse momento é muito, muito oportuno. Então, com a palavra o nosso professor economista Mauro Osório. Obrigado, presidente André Siliano. Eu sou professor da Saudar o nosso Gil. É sempre importante a gente estar prestigiando a legislativa, a democracia, não é isso? E estar podendo estar fazendo essa discussão aqui com vocês. Bom, o trabalho está me ouvindo, hein? Tá. Bom, então, saudando aí o nosso presidente André Siliano, o nosso vereador-presidente da Câmara Gil, saudar o nosso Godinho, o jornal atual, que eu já vim aqui tantas vezes nessa região para conversar com ele. Enfim, nossos acadêmicos e todos os representantes aqui. O Rio de Janeiro, gente, ele tem, como o presidente André colocou, uma crise estrutural. Ou seja, desde os anos 70, nós somos a economia que mais, menos cresceu, quer dizer, no Brasil, perdemos o Banco Central que estava aqui, perdemos até Embratur. E olha que o turismo é uma das nossas potencialidades, quer dizer, mais claras. Então, nós precisamos nos organizar, nós precisamos ter, construir estratégia, políticas integradas, aprender a fazer lobby regional a partir de estratégias e de políticas integradas que eles desenhem. Agora, por exemplo, em Minas Gerais, os dois aeroportos, Confins e o da Pampulha estão atuando de forma integrada. Pequenos voos vão para a Pampulha, voos internacionais vão para a Confins. O governo federal está fazendo uma licitação em que ele vai botar até voo internacional no Santos Dumont. com isso, a gente pode quebrar o Galeão. Então, o Estado do Rio de Janeiro precisa não só se organizar em termos de estratégia, em termos de potencialidade, mas também aprender também a fazer lobby regional. Nós precisamos continuar a discutir Brasil e mundo, mas nós precisamos também discutir a nossa região. Essa região aqui tem imensas potencialidades. A LERJ soltou um documento recentemente através do nosso Wagner-Victor colocando a questão da Rota 4. O presidente falou em além do petróleo, mas, na verdade, eu costumo dizer que nem o petróleo nós temos, porque, na verdade, nós temos basicamente os royalties. Nós não temos o ICMS sobre o petróleo. 75% dos nossos financiadores da Petrobras e da Empresa do Petróleo estão fora do Estado do Rio de Janeiro. 55% do nosso gás natural é reinjetado sendo que o gás natural é muito menos poluente do que o carvão e do que o petróleo. Então, a reivindicação nossa que está sendo uma reivindicação da LERJ importante é que não só chegue a Rota 3 em Itaboraí e que a gente use o gás para atrair térmicas para industrializar o Estado do Rio de Janeiro. Hoje, só 9% do nosso emprego é industrial. Em Santa Catarina, gente, é 30%. Então, a gente precisa diversificar essa estrutura produtiva. E é importante, né, presidente, já que a gente está aqui hoje, é trazer essa questão da Rota 4. Eu acho que tem que ser uma bandeira, um lobby aqui da região. O que é isso? Nós precisamos parar de reinjetar o gás natural que está reinjetando crescentemente. A LERJ fez um estudo sobre isso. Está certo? Nós estamos reinjetando 55%. vamos trazer gás natural para Itaboraí, para industrializar o leste metropolitano e vamos brigar para que haja uma Rota 4. A Petrobras precisa fazer esse investimento. A Petrobras tem que ter um compromisso com o Estado do Rio de Janeiro. O governo federal também tem que participar. O governo do Estado pode participar com o nosso fundo soberano. As prefeituras aqui também estão participando. Então, a Rota 4, deixando de reinjetar o gás, trazendo para cá, pode servir para as nossas siderúrgicas, pode ter uma térmica a gás aqui, industrializar essa região. Nós não somos, infelizmente, uma região dormitória. Então, acho que a bandeira mais importante que a gente pode estar mudando essa região, trazendo base produtiva para cá, para o efeito, para poder aumentar a receita de ECS, enfim, isso também aumenta a base de arrecadação, pode ter políticas públicas de saúde e educação melhor. Precisamos também apoiar, quer dizer, a produção de submarinos aqui e a estrutura que tem aqui também pode, nós estávamos conversando com o presidente André Siliano há alguns anos atrás, tinha até muito mais emprego do que tem hoje e agora volta a crescer de novo. Então, não só fazer submarinos, mas fazer estaleiros, tem a questão também de manutenção. Nós temos aqui um terminal de contêiner em Itaguaí. Indústria adora se instalar em retroárea de porto de contêiner. Eu estava conversando com o César Marga, que está nos assistindo, do presidente André, também aqui virtualmente, e eles estão usando para a granel, mas é muito importante usar para contêiner, porque a indústria adora se instalar em retroárea de contêiner. Está aqui o nosso Joilson da Rural, presidente, eu faço sempre uma provocação, que a Universidade do Rio, tem que virar a Universidade da Baixada Fluminense. Ela tem que ser uma âncora para o desenvolvimento dessa região. Então, também, a nossa industrialização, apoiar o nosso terminal de contêiner, tem uma política de portos no estado do Rio de Janeiro que não priorize só os terminais do Porto do Rio, tem que priorizar o terminal de contêiner aqui e ver o que é necessário para isso. Magaratiba, é uma região linda, pode servir de moradia, moradia de pessoas de classe média que estão vindo para cá, precisa ter investimento em saneamento, em habitação. Então, essa é uma, talvez seja a região do estado do Rio de Janeiro, gente, mais promissora em termos de oportunidade. É o terminal de contêiner, é a produção de sabonarismo naval, é o nuclepe que está aqui com a fábrica de bens de capital por encomenda, poderosa, que pode crescer muito. Enfim, são vários e vários investimentos que podem ser feitos aqui, é como é que nós integramos isso, prefeito. Por exemplo, a nuclepe hoje, ela não fornece equipamento do setor siderúrgico que está aqui, pode fornecer, pode ampliar essa produção. Então, é isso, acho que o Fundo Soberano e a presença da Alerj aqui através do nosso presidente, é para nós discutirmos essas oportunidades de como é que a gente, de fato, após, desde os anos 70, que a gente aqui menos cresce, vamos usar essa oportunidade de que tem mais receita, estamos com mais receitas públicas, vamos organizar, esquecer os endereços pessoais de cada um e trabalhar projetos, trabalhar a integração de projetos, entregar no clepe com os siderúrgios, brigar pela Rota 4, ampliar a parte naval aqui nessa região, Mangaratiba, investimento em todos os três municípios, investimento em infraestrutura, melhoria de moradia, enfim, fazer o que a Baixada sempre mereceu ter e que nunca teve, sempre ficou esquecida, todo o dinheiro para Guanabara, todo o dinheiro para a cidade do Rio de Janeiro, precisamos ter investimento integrado, eu tenho certeza que a LERV vai priorizar todo o Estado, mas principalmente a periferia metropolitana, que é onde tem mais problemas e é uma região sempre esquecida e que eu acho que tem o sublimo do presidente André Ciliano ter escolhido exatamente a periferia metropolitana para nós estarmos iniciando essa rodada para sairmos do ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. Parabéns, presidente André, parabéns, Gil, nós na Associação Fiscal da LERJ, nós estamos à disposição para estar detalhando junto com a UERJ, junto com o nosso Rafael Almada, junto com as universidades, junto com os empresários, junto com a Firjan, para de fato a gente começar a fazer as coisas de forma organizada no Estado do Rio de Janeiro e aproveitarmos todas as oportunidades que o povo do Estado do Rio de Janeiro, da Baixada, tem o que ele merece, que é emprego, que é desenvolvimento, nós temos possibilidade disso. Obrigado, gente, vamos trabalhar e bom dia a todos nós. Com a palavra o nosso reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, professor Rafael Almada, e ele pode anunciar uma uma boa coisa aqui, não é, prefeito? Nosso Rafael. Alô, alô. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui em Itaguaí, essa cidade e região tão importante para o nosso Estado. Queria cumprimentar o presidente André Ceciliano, grande, grande incentivador do desenvolvimento do Estado, e isso se reflete na emenda constitucional 86, que cria o Fundo Soberano, que a gente está exatamente aqui para entender, poder ajudar e entender como a sociedade contribui nesse desenvolvimento. Cumprimentar o presidente da Câmara, vereador Gil Torres, e aí, em nome dele, cumprimento todos os demais vereadores e vereadoras da cidade, das cidades vizinhas. Queria cumprimentar também o doutor Rubão, nosso prefeito aqui de Itaguaí, no qual também cumprimento os demais prefeitos aqui presentes nesse importante momento, deputado estadual Marcelo Dino, no qual cumprimento todos os demais deputados presentes, cumprimentar as demais autoridades, as equipes da Assembleia Legislativa, do Fórum de Desenvolvimento, da Prefeitura, da Câmara, e demais autoridades aqui também presentes nesse momento. Queria cumprimentar também o meu diretor do Campus Paracambi, o professor Aldembar, também presente aqui com a gente. O Instituto Federal do Rio de Janeiro, ele tem 15 unidades no estado do Rio de Janeiro, em sua grande maioria distribuídos na região metropolitana, Baixada Fluminense e Sul Fluminense. O Instituto, ele tem formação, desde a formação técnica, vinda da antiga institucionalidade que era o Cefete de Química, e hoje a gente se tornou uma instituição multidisciplinar desde 2008, quando a gente se transformou em Instituto Federal do Rio de Janeiro. O Instituto tem feito uma discussão importante do mapeamento da educação profissional e tecnológica no estado. pensar nesse momento que a gente avança para uma emenda constitucional que cria o fundo, pensando exatamente a arrecadação dos royalties, da indústria de petróleo, e pensar que 30% desse fundo pode ser uma grande poupança para os momentos de crise que a gente passar, e no momento de crise a gente sempre precisa se reinventar. E aí, como o professor Mauro Osório colocou aqui também, a gente precisa, nesses momentos de crise, entender a importância do desenvolvimento, a importância dos dados econômicos, e mais do que isso, nesses momentos a gente sempre pensa em educação. A gente pensa qual profissional que a gente vai demandar para as novas oportunidades no mercado, como o comércio, como a indústria, vai pensar esse novo profissional. Então, pensar no Fundo Soberano é também pensar no desenvolvimento, que seja econômico e social do Estado, e pensar no desenvolvimento econômico e social do Estado é pensar na formação de novos profissionais. Quem serão esses profissionais que vão ocupar, que vão pensar ações inovadoras, que vão pensar em novas estratégias para que a gente possa ter melhor produção, geração de renda, pensar estratégias de sustentabilidade, e preservação dos nossos recursos do Estado. E pensar isso, e nessa oportunidade também falo, como presidente do Conselho Regional de Química, no qual também sou presidente e atuo na área da química, sou um profissional da química, a gente também precisa pensar na geração dessa indústria química no Estado. E falar de petróleo e gás, falar da área da petroquímica, é compreender o porquê que a gente tem perdas reais de indústrias que estão aqui no Estado do Rio de Janeiro, que estão indo embora para outros estados. E aí, se você pensa em estratégia, que no momento de crise a gente tem uma poupança de investimento, se você pensar em estratégias de capacitação desses profissionais da indústria química, você garante a empregabilidade, garante o desenvolvimento do Estado. Então, eu tenho sempre defendido a importância de entender a indústria química e fortalecer essa indústria dentro de uma política pública que eu entendo que o Fundo Soberano dá essa perspectiva. E aí, presidente, eu acho que tem que agradecer do seu olhar de futuro. Eu sempre digo que o presidente da LERJ, ele não pensa nos próximos anos, ele pensa nas próximas décadas. Ele pensa em deixar um legado importante de construção para o nosso Estado, entendendo tudo o que a gente já passou no Estado e as dificuldades que a gente teve. Então, parabéns pela iniciativa de produzir essa emenda constitucional, parabéns pela articulação de aprová-la e parabéns por, de fato, implementar esse Fundo Soberano, mas, além de implementar, discutir em cada região do Estado como a gente pode contribuir como sociedade, como universidade, como instituições das mais diversas, seja do setor produtivo, seja do setor de comércio, seja dos mais diferentes setores, e isso está acontecendo aqui. Para finalizar a minha fala, queria aproveitar também essa data tão simbólica hoje, que é o dia, que a gente comemora o dia do professor, da professora, dos profissionais de educação, que tem feito um trabalho brilhante, que mesmo nas maiores dificuldades que a pandemia fez, a gente sair do momento presencial e está retomando aos poucos com todas as dificuldades possíveis, esses profissionais entendem também a importância daquele fazer em sala de aula, de também contribuir com o desenvolvimento do Estado. Então, eu queria, nesse momento, como professor, como profissional de educação, parabenizar esses profissionais e entender o quanto esses profissionais vão sim contribuir com o desenvolvimento também do nosso Estado. Obrigado, bom dia, que seja um ótimo e produtivo evento. Obrigado, professor Rafael. Convido para falar Marcelo Caiuca, o nosso vice-presidente regional da Firjan. Por favor, meu irmão. Bom dia a todos. Pode tirar a máscara para falar, não pode? Por favor. Obrigado. Bom dia a todos. É saudar o nosso presidente da Câmara Municipal, nosso prefeito Rubão, saudando o prefeito, saudar todos os prefeitos presentes, os vereadores presentes, saudar o querido deputado André Siciliano, presidente da Assembleia e os demais deputados presentes. O Rafael lembrou do dia de hoje. Então, é uma saudação especial ao professor Mauro Osório e a todos os mestres presentes. A importância da formação, você colocou muito bem, Rafael. Primeiramente, eu queria parabenizar essa iniciativa da promoção desse debate, que, em suma, reflete a nossa necessidade de excursão dos caminhos para a promoção e desenvolvimento do nosso Estado do Rio de Janeiro em bases sustentáveis. O professor Mauro colocou o problema da Rota 4. A gente tem que defender isso, deputado, porque São Paulo está olhando isso de uma forma, está de olho nesse gás que é nosso. E é mais fácil isso vir aqui na planície do que subir a serra. Então, é muito importante se ficar por aqui. A constituição do Fundo Soberano para o Estado do Rio de Janeiro é uma importante iniciativa com potencial de dinamizar a nossa economia. A exemplo de outras experiências no mundo, como na Noruega, os fundos na Noruega, na China. Um aspecto fundamental nesse sentido é o apoio no acesso ao crédito para o setor industrial fluminense, que ainda sente os impactos da crise provocada pela pandemia, pelo Covid, imposta pelo Covid-19. Hoje, o acesso ao crédito é relatado como um dos principais entraves ao setor produtivo, em especial para as empresas de menor porte, principalmente no que tange à composição de garantias e os custos de financiamento. Dessa forma, é importante que parte desse recurso do Fundo Soberano seja utilizado em duas vertentes. Como garantidor de riscos de crédito, tendo como finalidade complementar as garantias exigidas para as contratações nas operações junto às instituições financeiras. do Fundo Soberano Esse mecanismo já é amplamente difundido no país, como no caso do Fundo Geral do Turismo, o Fundo Getur, e o Fundo de Garantias das Operações, entre outros fundos. Além disso, é de suma importância utilizar parte dos recursos para a criação de linhas de crédito para a indústria fluminense, com foco em capital de giro, aquisição de equipamentos e investimentos com taxas e prazos diferenciados. O Estado já conta com uma agência de fomento, que é a GRI, que pode atuar na operação desses recursos, conferindo celeridade ao processo. Por fim, é importante destacar ainda a experiência internacional que mostra a vocação de tais fundos para investimentos em infraestrutura. O Estado do Rio possui uma importante agenda de investimentos em saneamento, rodovias, ferrovias, entre outros, com efeito multiplicador relevante na economia. O aporte de tais projetos de caráter estruturante é essencial para criar as bases para o aumento da competitividade do nosso Estado. A FIRJAN está à disposição para contribuir ainda mais com medidas que tenham o potencial de destravar a nossa economia. gerando emprego, renda e bem-estar para a população. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Marcelo lembrou bem em relação ao Rota 4. E a gente fala Rota 4B, porque São Paulo está discutindo isso com a empresa pública de energia, na verdade, energética. lá tem o Dória discutindo e lá tem o Meirelles discutindo para levar para São Paulo o gás, o gás que é reinjetado hoje no pré-sal aqui no Estado do Rio de Janeiro. São 250 quilômetros de gasoduto até a costa com um custo aproximado de 3 bilhões de reais. Tadás, esse investimento poderá ser, até como falou ali o nosso Marcelo, da Firjan, uma forma de garantia ou de mesmo financiamento pelo fundo, mas com diferencial. A gente precisa ter um diferencial de preço do gás, porque nós temos aqui na nossa região possibilidade de utilização da bacia aérea ainda, não está sobrecarregado como São Paulo. Temos áreas, áreas rurais, áreas livres aqui ao longo do arco, quilômetros e quilômetros. Sempre lembrando que o arco tem duas pistas, uma mão e uma contramão, então é o dobro de área. é esse gás aqui, com um diferencial poderíamos ter aqui uma unidade de processamento de gás, matéria-prima para polímeros, matéria-prima inclusive para gasolina, porque é um subproduto desse gás. Poderíamos transformar a matriz das siderúrgicas que queimam hoje o carvão para o gás natural. Como eu disse, a bacia aérea tem capacidade em relação a uma planta de fertilizantes, porque hoje o Brasil importa muito da China os fertilizantes e segundo as notícias que a gente tem acompanhado, a China está dificultando a exportação dos fertilizantes, que é fundamental para que a gente possa ter a nossa produção. Então, temos várias possibilidades aqui na região com esse gasoduto, com essa rota 4B e a gente precisa fazer essa disputa. Salvo engano, é da Equinor, o campo que está reinjetando, mais de 55% e a gente pode aqui alavancar toda essa cadeia utilizando o gás e seus subprodutos. Como disse, fertilizante é uma das possibilidades. então, eu acho que nós vamos ter muitas contribuições, mas essa questão da rota a gente precisa disputar, prefeitos, porque isso traz investimento para toda a nossa Baixada Fluminense, diversificação da nossa indústria. Eu queria passar a palavra para o nosso Tadashi, que ele possa fazer uma explanação e ele conhece bem aqui as potencialidades também da região. Ele é presidente da Associação Comercial Industrial Agropastoril de Itaguaí. Por favor, Tadashi. Bom dia, mesa. Bom dia, presidente André Siciliano. Bom dia, senhores e senhoras, que estão todos presentes. A gente já viveu um período de experiência e, por que não dizer de história, dentro do nosso Estado, que ele é singular. O Rio de Janeiro tem em sua principal receita o róio de petróleo. Esse róio de petróleo que vem justamente fomentar toda a receita do Estado do Rio de Janeiro, ele é repassado aos 92 municípios. Há coisa de quatro anos atrás, eu pedi uma reunião com o deputado André Siciliano, que deveria ser de 15 minutos. Nós conversamos por mais de duas horas e meia para falar do que significa o repétuo e, e automaticamente, dos royalties de petróleo. O Rio de Janeiro, por muitos anos, vem desenvolvendo maciçamente o setor de óleo e gás. Porém, na corrida do desenvolvimento industrial, comercial, é de supraimportância que seja fomentado cada vez mais e adensado a cadeia produtiva constituída do microempresário individual, das micro e pequenas empresas, porque essas provaram, justamente nesse período de pandemia, onde nós estamos tendo a retomada da desatividade econômica, que elas foram responsáveis para tentar salvar o item mais buscado em todo o Estado do Rio de Janeiro. Não é um serviço, não é uma mercadoria. O item mais buscado em nosso Estado hoje, em todas as 92 cidades do nosso Estado, se chama emprego. O cuidado que o presidente André Siciliano está tendo nesse momento com o Fundo Soberano é justamente nós não sofrermos aquilo que nós já vivenciamos em 2014, 2015. A queda do barril de petróleo comprometeu diretamente o recebimento desses recursos e aí veio o atraso de pagamento, pagamento do funcionarismo público do Estado e também até a participação do ICMS dentro de cada município, o índice de participação municipal do ICMS. Nesse período do qual o presidente André Siciliano vem relatar, nós vivenciamos uma verdadeira caçada àqueles que nos defendem, muitas vezes visto com um olhar crítico em cima dele, mas a gente presenciou, relatado pelo próprio comandante do quartel-general da Polícia Militar na época e no ano de 2016, onde de cada cinco policiais assinados, quatro foram assassinados sem a farda, porque estavam fazendo o bico, seu salário não era suficiente, enquanto nós estávamos tentando recuperar aqui dentro da nossa cidade, como dentro de outros municípios, viaturas. Hoje, graças a Deus, com a recuperação fiscal que já está sendo estudada, justamente para não sacrificarmos servidores públicos, seja da área de saúde, servidores públicos, seja da área educacional e da segurança pública. Nosso município de Itaguaí, graças a Deus, está sendo defendido de todas as formas, através da segurança presente e do PROEIS. Isso vem trazendo um ambiente cada vez mais saudável, mas precisamos garantir que não haja perda de receita futura para nós não voltarmos a ter e tirarmos o Rio de Janeiro de uma lista ingrata. Em 2014, a gente estava, tinha 186 países mais burocráticos, o Brasil ocupava essa posição de 186 países mais burocráticos, a gente ocupava a posição, desculpa, estava na lista do top, de 186 países mais burocráticos. no campo de roubo de carga no eixo de Rio de São Paulo, é a mais alarmante ainda, as próprias companhias de seguro não queriam mais atender as transportadoras, chegamos ao ponto de ocuparmos a oitava posição no ranking de roubo de carga entre o eixo Rio e São Paulo, só perdíamos para sete países, seis países, países esses que estavam em guerra civil. Tomar uma decisão hoje sustentável é buscar justamente uma ação de governança realmente que venha buscar não só proteger o meio ambiente, mas garantir a seguridade do social e da economia. Eu peço a todos, eu quero desejar a todos que venham fortalecer cada vez mais esse tipo de apresentação que está sendo feita na nossa cidade, que acompanhem também em outros municípios e ainda de forma não presencial que possam participar de forma ainda virtual. A todos que estão aqui presentes, eu só posso agradecer mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Tadásio. Em homenagem aos professores do dia de hoje, nosso professor Joilson da Universidade Rural. Como diz o Mauro Osório, a Universidade Rural precisa ser a Universidade da Baixada Fluminense. Por favor, Joilson. O licanto da Baixada Fluminense. Isso. Bom dia a todos e a todas. É um imenso prazer estar nesse evento aqui, num dia tão especial e representando a Universidade num local tão peculiar que é a Baixada Fluminense. Agora, com a fala do professor Rafael, nós somos o conjunto de universidades que atuamos na Baixada Fluminense e eu sou egresso da Baixada Fluminense, seu presidente. Assim como o senhor, então a gente sabe e vivo aqui, Gil, sou morador de Mangaratiba hoje e vivo aqui em Itaguaí. Então, minha filha frequenta o município. Então, é muito importante ter esse evento aqui. Parabéns. Então, vou cumprimentar aqui, pelo dia de hoje, o professor Lucas, prefeito da nossa sede lá, seropédica. Parabenizar a Geisa pelo alto nível do evento, parceira de primeira mão do meu grupo de pesquisa. e vou dar início aqui, né, as minhas ponderações. Cumprimentar também o professor Mauro Osório, que há pouco tempo esteve acometido pela Covid e graças à ciência universidade pública gratuita e de qualidade, está aqui plenamente trabalhando junto com a gente, ficou internado no Hospital Universitário da UFRJ. E, presidente, o joit de petróleo ou a abundância dos recursos naturais, existem três teses. Existe a tese econômica, existe a tese de economia política e existe a teoria condicional da maldição dos recursos naturais. O que que seria essa tese econômica? Doença holandesa, os recursos naturais, abundância, no nosso caso é que a gente está discutindo um fundo soberano a partir dos recursos do joit, não dinamiza a economia local. A tese da teoria da economia política quer dizer que essa abundância de recursos causa corrupção. Então, essas duas práticas ou essas duas teses, eu acho que o nosso Estado já vivenciou. Não internalizou, Mauro Osório coloca isso muito bem. A parte da corrupção, a gente não precisa nem dizer, pela quantidade de governadores presos ou caçados, e agora a gente confunde, está tendo uma janela de oportunidade para viver a teoria condicional da maldição dos recursos naturais. O que é isso? A governança do Estado. O Estado, com uma governança, pode proporcionar o desenvolvimento a partir dessa abundância de recursos. Então, parabenizo o senhor pela autoria da emenda constitucional 86 e na lei, a princípio, existiam seis objetivos. Só que eu consigo enxergar aqui que o sexto objetivo, que é financiar o desenvolvimento social e econômico do Estado, ele já perpassa os outros cinco. E nesse ponto aqui, que eu queria focar esse meu tempinho de fala, que é o seguinte, o Marcelo da Firjan colocou que o Fundo Soberano poderia ser, atuar como um garantidor, como vem atuando em outros fundos, como o Fundo do Turismo. Eu vou além, Marcelo. Eu acho que o Fundo Soberano, ele tem um papel de se consorciar a empreendimentos estruturantes e estratégicos para o Estado. Possivelmente, presidente André, eu acho primordial que o Fundo Soberano, ele consiga, de alguma forma, financiar juntamente com alguma petroleira essas rotas. Por quê? O gás natural, quem não é muito conhecedor da temática, é um subproduto. As petroleiras, Rafael está aqui, um engenheiro químico, sabe muito bem disso, as petroleiras, quando encontram muito gás natural associado, que é associado ao óleo, elas não ficam satisfeitas. A gente aqui em terra acha que é legal, bacana, mas elas acham isso um subproduto. Por isso que elas reinjetam para fazer o que com esse gás? Aumentar a pressão no poço e extrair mais óleo. Então, essa é a técnica mais usual para elas, porque o principal produto é o óleo. Então, se não tiver uma associação do governo do Estado com essas petroleiras para que financie esses projetos de gasoduto, porque é um alto custo afundado, não tem recuperação, a gente pode comparar isso à transmissão de energia elétrica. Então, é um custo afundado que ali vai passar um duto e o Estado pode ser remunerado por esse transporte do gás. Então, acho que pode ter esse consórcio público-privado. E aí, como o principal objetivo do fundo, vamos botar assim, ao meu ver, é o desenvolvimento social e econômico, eu acredito que as universidades possam contribuir ativamente para um planejamento estratégico de desenvolvimento econômico e social para o Estado do Rio de Janeiro. De que forma? Daqui a uma ou, no máximo, 15 dias, vamos assinar junto à LERJ a produção, a construção da matriz de insumo-produto para o Estado do Rio de Janeiro e, a partir dela, vai ser possível a gente traçar os elos existentes, os elos faltantes e toda a estrutura produtiva do Estado que o nosso professor e colega hoje, subsecretário de Fazenda, Bruno Sobral, define como uma estrutura produtiva oca. Um trabalho meu, eu mensurei qual seria essa real, esse real PIB do óleo e do gás para o Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o que eu fiz? Eu simulei o seguinte, se acabar a extração de óleo e gás no Estado do Rio de Janeiro, qual o impacto no PIB? O impacto no PIB não é de 20%. Por quê? Mapeado lá pela assessoria fiscal, a gente percebe que 80% dos fornecedores da Petrobras estão fora do Estado do Rio de Janeiro. E a Petrobras ainda é a nossa maior operadora no pré-sal. Então, nós temos que ter esse engajamento do poder público estadual, ou seja, do Legislativo Estadual e do Legislativo Federal com a Petrobras e com a Transpetro, para que a gente consiga endogenizar isso no nosso Estado. Para terminar, eu gostaria de deixar aqui, o presidente, uma pontinha de dúvida, vamos botar assim. Pouco se fala no nosso Estado aqui sobre a Lei 12.734 de 2012, que redefine as regras de distribuição do JOT offshore. Então, acho que, mais uma vez, o Legislativo Estadual e, principalmente, o Federal têm que agir de forma conjunta, coletiva, para que a DI, que está, até anotei aqui, a DI 497, 4917 de 2013, para que ela seja, de fato, votada e que mantenha, garanta que todas as, o JOT, antes da lei, permaneçam no nosso Estado, porque o impacto vai ser absurdo. Obrigado, gente. Obrigado, professor Juíus. O Juíus coloca por último a relação de uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a uma lei de 2012 que redistribuiu os royalties para todos os estados e municípios do Brasil. Juíus, a gente acompanha essa essa ADIM muito de perto. Por duas vezes nós conseguimos retirar essa essa ADIM de pauta. O risco, se votar, a gente perde. a correlação de força hoje não permite que a gente tenha uma esperança. Então, o que a gente precisa é o Congresso via Senado ou Câmara que possa discutir com as bancadas dos outros estados uma saída. O Rio vai ter que propor um mau acordo, porque da forma que está a legislação, quebra o Estado. então, a gente precisa discutir nas bancadas estaduais do Congresso uma saída. A saída, ao meu ver, é uma nova lei para falar de novas concessões ou partilha, para que a gente possa ter daqui para frente, uma vez votado a nova lei, é uma outra forma de repartir esses recursos. Porque, por muitas vezes, no Congresso, nós temos três estados grandes produtores, Estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Mas, por muitas vezes, São Paulo não fica do lado da briga dos produtores por interesse que é o maior consumidor do país de derivados de combustíveis. Então, por algumas vezes, não fica historicamente não ficava ao lado do Estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Fala aqui. Então, só para concluir o raciocínio, eu vou deixar o Joi, isso vai fazer uma parte. Mas, então, a gente precisa com calma estudar uma nova legislação e propor as bancadas para que a gente possa repartir o futuro não o passado. E eu não tenho dúvida, se votarmos para votar no plenário do STF, a gente perde. Então, por duas vezes, foi lá o ministro Toffoli, presidente, que retirou e, por último, agora o ministro Fuchs. Mas o que a gente precisa é sentar e propor um mau acordo para o Estado do Rio de Janeiro, que é uma nova legislação para que a gente possa redividir os reis. e pode parecer que o Estado do Rio de Janeiro, por muitas vezes, é um Estado perdulário, que pega os recursos dos royalties e gasta de qualquer forma. Mas, hoje, o Estado utiliza mais de 80% desses recursos para fazer frente ao gasto do Rio Previdência. Então, Jô Wilson, o amigo pode dar muitas contribuições, essa questão da matriz de sumo e produto, essa discussão que você tem acumulado ao longo dos anos. E o Jô Wilson, na minha opinião, é o maior estudioso e que a gente tem que aprender na questão da matriz de sumo e produto do Estado do Rio de Janeiro. A Fijan tem uma matriz lá, mas eu acho que a do Jô Wilson é o que vai fazer com que o Estado possa pensar também em um novo norte, discutir políticas públicas na área de incentivo com mais garantia. Então, parabenizá-lo e conceder uma parte, por favor, Jô Wilson. Então, só uma partezinha, presidente, é que nós simulamos, eu junto com um pesquisador do IPEA e um outro professor da Universidade Federal do Paraná, vai sair agora em um livro do próprio IPEA, organizado pelo IPEA, esses impactos da lei. E São Paulo, ele não fica do lado dos produtores porque ele tem um efeito de cadeia produtiva. O que acontece? São Paulo tem o maior parque industrial, então a maioria desses recursos vão para o norte, nordeste, só que essas economias compram de São Paulo. Então, São Paulo não tem impacto algum, Rio de Janeiro, Espírito Santo, impacto total em suas economias em termos de geração de produto, emprego e renda. Obrigado, Jô Wilson. Estão conosco também via Zoom Renata Regazzi, gerente do SEBRAE, Vânia Lúcia Muniz, chefe do gabinete da UESO, Francisco de Jesus, vice-presidente do Conselho Regional de Administração, Floriano de Oliveira, professor da UERJ, César Mais, de Setiba Tecon, Sérgio Ricardo da Plim, André Sochacinski, da Ingeplom, Arthur Sérgio Lopes, da Faia Terde, para Cambi, João Gomes, economista da Fê Comércio, Jorge de Souza Siqueira, do IBP, Luiz Alberto Mourão, Fernanda Mota, advogados, perdão, Fernanda Mota, associados, Luiz Pedroso Naval Clean, Maria Carolina Araújo, do SEBRAE, Rio de Janeiro, Vinícius Magalhães, da Fijan, Ilson Vitório, do SEBRAE, Rio de Janeiro, Ulisses Oliveira, do Porto Sudeste do Brasil, Aline Barreto, da Fijan, José Luiz Viana, da UF, e Alexandre Freitas, da UFR, da Universidade Federal Rural. Com a palavra, convido agora, para usar da palavra, o diretor administrativo da Itaguaí, Constituição Navais, do ICN, Francisco Matos Lima, para falar sobre o polo do mar da Baía de Sepetiba, por favor, Francisco. E, logicamente, dar sua contribuição também para nós. Obrigado, presidente. Bom, bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de falar aqui um pouco da ICN e do polo do mar tecnológico da Baía de Sepetiba, aqui nesse importante debate. Eu cumprimento o presidente da LERGE, deputado André Siciliano. Cumprimento o presidente da Câmara de Itaguaí, vereador Gil Torres. Cumprimento o prefeito de Itaguaí, senhor Rubem Ribeiro. Cumprimento o prefeito de Seropédica, senhor Lucas Dutra dos Santos. Cumprimento o presidente da Câmara de Seropédica, senhor Hugo Pereira. Cumprimento o deputado Marcelo Ndino, Cumprimento o reitor do IFRJ, senhor Rafael Amada. Cumprimento o presidente da CIAP, meu amigo Tadashi Tani. Cumprimento o vice-presidente regional da Fijan, Baixada, senhor Marcelo Caiuca. Cumprimento o professor da Universidade Rural, senhor João Ilson. Cumprimento o Renato Regazzi, que está participando virtualmente, assim cumprimento os demais participantes virtuais. Cumprimento os demais presentes nessa sala e aproveito também para parabenizar todos os professores pelo dia de hoje. Bom, a Itaguaí, Constituição Nevais, ela foi fundada em 2009, tendo como acionistas a Nova Ogrupo e a Novo Nó, que é a antiga Odebrecht. Ela foi constituída com o propósito de construir quatro submarinos convencionais e um submarino nuclear para a marinha do Brasil, isso utilizando a transferência de tecnologia França-Brasil e promovendo o fortalecimento da soberania nacional. Inicialmente, a ICN foi fundada como uma SPE, ou seja, uma sociedade de propósito específico para construir unicamente estes submarinos. Mas, em dezembro de 2009, em negociações com a marinha, nós conseguimos transformar a ICN em uma SA e, então, a gente está aí buscando novos oceanos para navegar, conquistar novos contratos para poder perenizar a empresa e continuar mantendo empregos na região. Nós temos dois sites, um na UFEM, que fica ao lado da Nuclep, com 76 mil metros quadrados de área e temos o ESC, que fica lá na Ilha da Madeira, região também muito carente que a gente tem que apoiar bastante. Nós temos hoje um efetivo de aproximadamente 1.600 integrantes, um volume de negócio de 410 milhões na base de 2021. E o nosso grande desafio no momento é exatamente conquistar novos negócios. Então, a gente está em busca da assinatura do contrato do submarino nuclear, que será importantíssimo para a região, vai gerar muitos empregos e vai garantir a vida da ICN no mínimo até 2036. Tentamos conquistar também a sessão de qualificação e o bloco 40, que são inerentes ao submarino nuclear. E também conquistar a construção de navios de superfície e manutenção desses submarinos que nós vamos entregar para a marinha. Para isso, nós desenvolvemos e implantamos um programa que é a gestão estratégica das competências. Esse programa consiste no mapeamento de todos os nossos integrantes avaliando a sua capacidade técnica e comportamental. E isso tudo de forma sistêmica. Isso vai nos auxiliar para a retenção desses recursos que foram treinados lá na França e depois treinados também aqui na própria ICN e também nos capacitar para direcionar os recursos para novos negócios. Só para vocês terem um exemplo, se nós conquistarmos a construção de um navio de superfície, por exemplo, eu vou chegar lá no sistema e vou colocar lá navio de superfície, ele vai elencar todas as atividades críticas desse novo negócio. Eu clico em uma atividade crítica daquela e hoje eu já tenho condições de saber todos os meus profissionais que estão capazes para executar aquela atividade crítica. Então, isso é um ativo muito importante que nós temos na ICN e por que eu dou destaque para isso? Porque nossos maiores ativos são exatamente o conhecimento e a nossa força de trabalho. A ICN, ela sempre foi uma empresa engajada no desenvolvimento sustentável. Então, em 2017, ela idealizou a formação do Polo Tecnológico do Mar da Baía de Sepetiba, que nada mais é do que um cluster com um formato em triplice hélice envolvendo o governo, o setor privado e as academias. Ele foi inspirado no Polo Emer da França, que foi o nosso benchmark e continua sendo. E esse cluster promoveu a união de importantes empresas da região, a ICN, a Vale, a Nuclep, a Ternium, Porto Sudeste, Universidade Rural, o ESO, o ERG, o SEBRAE, o SEFETI e o FAETEC. E o propósito desse polo é justamente criar sinergias industriais e atrair novos investimentos aqui para a região, atuar na base da cadeia produtiva até o desenvolvimento de novos negócios, oferecer alternativas sustentáveis para as comunidades urbanas e rurais, valorizar o aspecto humano e cultural da região e desenvolver com base em pesquisa, inovação e responsabilidade social. Para vocês terem uma ideia, nós já temos 87 outras empresas que assinaram o termo de intenção de adesão ao polo. Nós já temos até agora 57 projetos que foram apresentados para serem desenvolvidos aqui para a região. Dentre esses projetos, eu posso citar o projeto da ICN em parceria com o SEBRAE, que é o ELO. Nós tivemos o projeto ELO 1 e agora estamos com o ELO 2. O ELO 1, no ponto de vista da expectativa da ICN, tinha o propósito apenas social, era desenvolver as empresas da região para a gente melhorar a condição dos profissionais daqui da região. E tivemos um resultado interessante, só que no ELO 2 a gente avançou e além do resultado social, a gente espera um retorno econômico para a própria ICN. E tivemos resultados interessantes no auge da pandemia, nós conseguimos desenvolver pequenos prestadores de serviços para nos fornecer máscara num período que você não achava máscara no mercado. Então, foi um trabalho bem interessante. O SEBRAE entra com o custo de 50% desse projeto, a ICN com 40% e a empresa beneficiada com 10%. É um projeto de encadeamento produtivo onde o SEBRAE coordena todo esse desenvolvimento das empresas através de fóruns integrando a pequena com a grande empresa e capacitando através de várias metodologias. Posso citar também exemplos aqui de outros projetos inerentes ao polo do mar, assim como o projeto de pescado, que é um projeto da professora Gesilene Oliveira, da Universidade Rural, que promove o aproveitamento de mais de 1.500 quilos de peixes que são rejeitados por mês aqui nesta região. E o beneficiamento desse subproduto pode ser direcionado para a merenda escolar e comercialização aqui no mercado local. Outro projeto também muito interessante, Joios, que também com a participação e o protagonismo da Universidade Rural é a Fazenda Solar, em parceria com a GD Solar, que consiste em parques solares com 210 megawatts por projeto para atender o alto consumo das empresas consorciadas e também comercializar no mercado livre. Isso vai aumentar a disponibilidade de energia aqui para a região, reduzir o custo das empresas com energia e atrair novas empresas para se instalar aqui na região da Bahia de Sepetiba. Outras ações sociais que eu acho que merecem destaque aqui, que são tocadas pela ECN, nós tivemos em 2020, prefeito, uma campanha lá na ECN que foi o bem em dobro para cada um real que o nosso integrante contribuía para acolher os moradores de Itaguaí que foram prejudicados com as fortes chuvas, a ECN colocava um real sobre o valor e nós tivemos uma arrecadação interessante e nós apoiamos várias famílias aqui dos bairros atingidos entregando geladeira, fogão, mesa, armário, porque teve gente que perdeu tudo e nós conseguimos dar um apoio bem interessante. Nós fizemos agora recentemente uma iniciativa da CIAP, do Tadastane, nós apoiamos também na campanha do Agasalho, nós apoiamos a festa dos pescadores da Ilha da Madeira, apoiamos e patrocinamos a reforma da Igreja da Matriz e também criamos uma feira lá no estacionamento da ECN que é toda quinta-feira com o objetivo de contribuir com os pequenos produtores da agricultura familiar. Então, eles vão para lá e vendem os produtos deles nessa feira que é um sucesso. Nós temos em torno de 20 barracas que são montadas e todos os nossos integrantes e pessoal das empresas vizinhas que vão para ali e compram os produtos do pequeno produtor da agricultura familiar. Merece destaque também o programa do governo de jovem aprendiz que a gente utiliza isso de forma muito importante para a inserção do jovem no mercado de trabalho. Para vocês terem ideia, até hoje nós tivemos 700 jovens aprendizes lá na ECN e deixe 30% foram efetivados na própria empresa. Bom, o grande desafio do Polo hoje é exatamente a constituição de sua governança. Está bem adiantado, quero concluir isso até o final desse ano. A gente precisa formar o conselho, contratar o presidente e a secretária executiva, elaborar o planejamento para o TRIEN 2022-2024, definir os projetos prioritários, captar recursos para a implantação de alguns projetos e tornar o Polo autossustentável. Finalizando, eu parabenizo a LERJ pela aprovação da PEC que cria este Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro, que, sem dúvida, muito contribuirá para o desenvolvimento do Estado fluminense. Espero que, futuramente, o Polo possa ser beneficiado de recursos deste fundo para realizarmos todos os progressos que sonhamos para a nossa região. Agradeço a atenção de todos e estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Saudar o deputado Valdeque Carneiro. Passar a palavra para a professora Vânia Lúcia da UESO. Ela está via Zoom. Vânia? Oi, estava tentando colocar o som aqui. Desculpa. Ok. Bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer, não. Vânia, um instante, por favor. Para mim, está chegando um som baixo, não sei, para os demais. Abaixo? Atualmente, os participantes do Zoom. Estou falando no fone. Será que, talvez eu possa fechar a imagem? Melhorou um pouco. Pode ser a internet. Melhorou mais ainda. Estou quase engolindo o fone aqui. Por favor. Bom, engolindo o fone, então, mais uma vez, bom dia a todos e todas. Representando a UESO, quero agradecer pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui nesse evento. Quero saudar a todos. Vou correr um pouco aqui, porque eu tenho que dar prova. O Vânia, sua internet está falhando. Pendurou aqui para mim. Vânia. Eu vou chamar, enquanto isso, o Renato Regazzi, gerente do Sebrae, por favor. Você está me ouvindo? Bem. Bem. Ok. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar o presidente da LERJ, o André Ciani, e toda a sua equipe. André, com destaque para a GESA do Fórum Desenvolvimento da LERJ, o Mauro Osório, na Assessoria Fiscal e Econômica da LERJ, onde a gente faz inúmeras trocas sobre o desenvolvimento do Estado do Janeiro. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades participantes do evento de hoje. Os prefeitos, o Rubens, o Lucas, os deputados, vereadores e empresários. Destacar o Tadashi, parceria aí com as micro e pequenas empresas locais e o SEBRAE. Os executivos das grandes empresas, o André Portales, o Francisco, que acabou de falar da ICN, o Ulisses, que está ouvindo aqui, do Porto do Sudeste, o Vitor da Vale. E o setor acadêmico, hoje, com os professores, no dia dos professores, o Rafael, o Ricardo Berbar, o professor Alexandre e o José Zan. Gostaria de agradecer também à imprensa local, Marcelo Godinho, do jornal atual, que divulga várias atividades econômicas, as boas práticas empreendedoras, presidente, aí da região. Isso é muito importante com a parceria da mídia. E agradeço toda a equipe do SEBRAE, da FECOB, e a SENAC da FIJAM, o Caioca que acabou de falar, da região. Ressalto para a importância do adensamento das cadeias produtivas, dos polos competitivos do Estado, presidente, na lógica dos investimentos que virão do Fundo Soberano. Enfatizo a importância das MPEs para o desenvolvimento econômico, social do Estado do Rio de Janeiro, que foram responsáveis, presidente, por 89% dos novos empregos criados no período da pandemia. Gostaria, de contribuir a título de sugestão que seja dado na vocação da região de Itaguaí, Mangaratiba, Seropéde, como o setor logístico, que o setor logístico da região, a região pode ser um hub do Estado do Rio de Janeiro em relação a isso, pela sua posição, pelos portos que já existem. E também enfatizar os projetos, presidente, de encadeamento produtivo junto às grandes empresas locais, através da ICM, que já tem um projeto de desenvolver pequenas empresas, avalem o porto do Sudeste. O diretor do porto do Sudeste está aqui nos ouvindo, Ulisses, e já estão desenvolvendo fornecedores locais. Ou seja, são atividades que já estão acontecendo, com previsão de capacitar, presidente, mais de 150 mil pequenas empresas locais. Ou seja, criar emprego e renda aí na região. enfatizo para a consolidação do polo tecnológico do mar da Baía de Sepetiba, que foi exatamente o que foi falado pelo Francisco, anteriormente, diretor da ICM. No âmbito da economia do mar, que eu vejo, eu acompanho o seu trabalho presente, o quanto você colocou a questão da economia do mar, com o Mauro Osório e a Geisa, na agenda do Estado do Rio de Janeiro. como grande vetor do desenvolvimento da região e do Estado. Ressalta o protagonismo da ICM e da Universidade Rural no tema da economia do mar, juntamente com o SEBRAE. Sugiro, para vincular, é uma sugestão, os investimentos provenientes do Fundo Soberano ao estímulo à compra local, por meio do desenvolvimento das MPEs, usar o poder de compras provenientes dos investimentos do fundo para adensar as cadeias produtivas do Estado, criando emprego e renda para a população. Pensando em uma economia, como foi falado pelo professor Mauro Osório, mais planejada, colaborativa e incluindo o que você falou presente, circular, sustentável. Temos que ter uma economia integrada e não fragmentada e para isso necessitamos da colaboração de todos, dos governos, do setor privado, da universidade, do terceiro setor. Uma verdadeira sinergia. Vamos empreender o Estado do Rio de Janeiro, obrigado pela oportunidade, e essa é a nossa contribuição do SEBRAE. Obrigado, Renato. Com a palavra... Saber da professora Vânia, se ela já restabeleceu aí a ligação. Não, ainda tem dificuldade. Estamos informando aqui. Então, com a palavra João Gomes, economista da Fê Comércio, por favor. Muito bom dia, presidente. Obrigado pela parte. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também à Geisa e, sem dúvida alguma, agradecer ao nosso presidente do sistema, Antônio Queiroz, por essa oportunidade. O senhor me ouve bem? Sim. Sim. Sim, João. Ok. Ok. Muito obrigado. Bom, o Rio de Janeiro, como eu já tive a oportunidade de falar aqui em uma outra ocasião, também sobre o Fundo Soberano, ele viveu, e aí está tentando sair dela dessa tempestade mais perfeita. 2014, 15, 16, 17, culminando com a total incapacidade da realização de qualquer tipo de investimento. Então, o debate do Fundo Soberano e esse amadurecimento nessa linha de entender quais são as melhores práticas internacionais e nacionais, sem dúvida alguma, está na crista, na onda, e é necessário para que o Estado do Rio de Janeiro saia de uma forma definitiva desse processo de que sempre é uma promessa, sempre vamos iniciar uma retomada, e que nunca acontece. O ano de 2020, ele foi o ápice desse problema, quando nós tivemos a pandemia, nós iniciávamos ali o processo de recuperação em 2019, mas esse processo de recuperação, ele foi abortado já ali em 2020 por conta da pandemia. E nesse 2020, o Rio de Janeiro foi o resultado pior entre as unidades da federação com relação a empregos formais. E sendo a cidade do Rio de Janeiro a grande causa desse resultado negativo. Então, dentro desse processo agora que se inicia novamente de recuperação, a gente já consegue ver algumas particularidades, algumas peculiaridades que podem direcionar quais serão aí os segmentos que vão receber investimento dadas particularidades e singularidades que tem o Estado do Rio de Janeiro, todas as suas regiões, assim como a região metropolitana e a cidade do Rio de Janeiro. Dentro desse processo de recuperação, a gente já tem dentro dessa caminhada de processo de retomada dos empregos, a gente que tinha o Rio de Janeiro na última colocação de todas as unidades da federação, a gente já tem o Rio de Janeiro na terceira colocação. Então, assim, tem resultados negativos, tem muita coisa para fazer, mas é importante também a gente começar a destacar os pontos positivos. E comércio, serviço e turismo, os três setores juntos, eles foram responsáveis por 72%, mais de 70% dos empregos formais gerados, sendo que o turismo começou a voltar em julho, julho, agosto, em agosto já consolida essa recuperação. Tive a oportunidade de estar na Câmara dos Vereadores falando sobre o projeto 1833 para que tenha um olhar para esse setor que foi o mais afetado, que ainda está afetado, onde as suas receitas de faturamento foram a zero. Então, isso está no processo de recuperação e ter esse apoio do Fundo Soberano é importantíssimo para que você olhe os pontos específicos. Aquele feijão com arroz, para que você tenha também a possibilidade de feijão com arroz estruturar o ambiente de negócio que é super importante. Não dá para o Estado do Rio de Janeiro ter a sua informalidade crescendo seis vezes acima do que estava crescendo a informalidade nacional pegando o período de 2016 até o primeiro trimestre de 2021. Não por acaso no segundo trimestre começa a reduzir um pouco essa informalidade o cálculo do IPEX do Instituto do Comércio do Estado do Rio de Janeiro com o dado do IBGE e também o avanço da vacinação propiciou, também vem propiciando, vem ajudando essa retomada. E por fim, a questão específica do Fundo Soberano nós temos não só exemplos internacionais como foi citado o exemplo da Noruega que foi o exemplo que a gente também analisou dentro do Instituto. mas como também exemplos internos como o Fundo Soberano de Maricá e aí você olha principalmente a questão do funcionamento dos desenvolvimentos regionais as particularidades locais garantir a sustentabilidade fiscal e sobretudo mitigar a volatilidade dos fluxos de royalties e participação especial. A gente já viveu nisso passado e não podemos deixar isso acontecer novamente. Muito obrigado, presidente muito obrigado pela paciência de todos. Obrigado, João. Bom, eu antes de passar a palavra para o prefeito para o nosso Rubão eu queria passar a palavra para o deputado Marcelo que vai ter que se retirar ele vai fazer uma saudação de um minuto. Por favor, Marcelo. Boa tarde a todos eu quero primeiramente agradecer a Deus eu quero quebrar o protocolo senhor presidente e saudar os nossos professores aqui presentes que deveriam ser chamados de mestres se aqui estamos agradecemos primeiro a Deus e depois a eles os professores de ensino fundamental ou seja, mesmo os mestres. Então, minha gratidão a todos os senhores. Saudar o presidente da casa Jô Torres saudar o presidente Hugo Pereira presidente da Câmara de Seropédica prefeito nosso Rubão saudando aqui prefeito Lucas professor Rafael a imprensa todos os presentes e de forma especial o meu presidente que vem fazendo um trabalho sensacional na Lerge qual tem orgulho de estar ao seu lado quando vem com uma PEC como essa eu me sinto duplamente honrado primeiro por estar deputado e segundo por estar presidente da comissão de vetas e emendas condicionais todas as PEC passam pela minha pela minha comissão e quando falamos do fundo soberano falamos do passaporte para o futuro e se falar de passaporte para o futuro nós temos que falarmos de vários assuntos como vou fazer ser bem breve aqui não dá para falar muito até porque o tempo urge mas eu quero falar sobre desemprego que é um dos maiores desafios que nós temos hoje dentro do Rio de Janeiro e aí quando ouço falar do projeto 12.734 me assusta me assusta muito precisamos cada vez mais sermos versátil e inteligentes e debatermos cada vez mais essas matérias indústrias como foi dito aqui indo embora e o que vamos deixar para a nossa geração futura o que vamos deixar para os nossos filhos para os nossos netos é uma responsabilidade que os parlamentos têm os prefeitos os governadores o presidente em mãos para mudarmos realmente a história mas a história só muda quando nós temos realmente pessoas que tem um compromisso com o futuro vocês viram aqui a economia que a LERJ fez ao longo do mandato aqui do nosso presidente em que dinheiro que era poderia ser utilizado dentro para a LERJ e foi utilizado em tantos outros segmentos que fez a grande diferença barril do petróleo e hoje passamos por um problema complicado que é o regime de recuperação fiscal onde indústrias estão indo embora devido ao ICMS alguns municípios passando por dificuldades por ter um ICMS mais alto do que o vizinho e tudo isso tem que ser discutido trabalhado e mudado eu quero falar até um pouco dessa região que eu frequento muito adoro essa região e o turismo aqui então quando nós falamos em fomentar em avanço e crescimento esse fundo soberano exatamente tem que ser regido como nós regimos nossa casa com reserva com sabedoria e com inteligência e aí sim nós vamos começar a escrever uma nova história então eu vou ficar por aqui porque eu também tenho um compromisso agradecer ao meu presidente a todos aqui que estão presentes dizer que esse compromisso é nosso dever de construirmos um futuro para os nossos netos eu não tenho neto não mas já vejo já profetizo isso um futuro melhor para os meus netos e para os meus filhos que aí estão Deus abençoe a todos vocês eu agradeço ao presidente dizer da honra de estar ao seu lado obrigado Marcelo passar a palavra para o nosso prefeito Rubão por favor eu vou voltar para a Vânia e vou voltar para o Valdete Boa tarde a todos quero cumprimentar o presidente dessa casa a qual abriu as portas aqui seria uma honra da Câmara o presidente Gil Torres nosso presidente da LERJ a qual tem feito esse trabalho na primeira cidade ser Itaguaí agradeço como anfitrião dessa cidade dizer a vossa excelência presidente com amigo de Itaguaí que vossa excelência é não posso nem dizer que fico feliz com a sua vinda aqui que você sempre está aqui graças a Deus é conhecido aqui na cidade não só pelo trabalho mas pela sua hora de lazer também Cacau Valgada muito conhecido aqui na cidade e tê-lo conosco é um prazer cumprimento também ao meu amigo meu irmão e cumprimentando ele cumprimento todos os professores pelo seu dia prefeito Lucas meu irmão aqui vizinho da cidade seropédica que vem reescrevendo a história daquela cidade cumprimento todos os presentes da mesa e os que estão nos assistindo eu só quero presidente dizer a importância dessa cidade dessa região para o estado do Rio de Janeiro talvez as pessoas que estão nos assistindo em casa não conheçam Itaguaí mas somos conhecidos pela cidade do Porto a importância que 85% do minério do nosso estado sai da nossa cidade a importância do ProSub como a ICN aqui falou que é a base naval nossa nessa cidade a única cidade no Brasil que constrói submarino a importância dessa cidade pelo seu ponto logístico tanto a nível mar ou terra a importância do estado que vem ajudando esse desenvolvimento agora já com a obra revitalização da RJ99 conhecida aqui para nós como a reta do Piranema que já está em obra que liga a cidade de Itaguaí a cidade de Seropédica ligando duas importantes rodovias que é a Rio Santos a Rio São Paulo só que Itaguaí durante muitos anos Itaguaí foi abandonada o seu próprio hino da sua história ela diz a cidade abandonada e isso nos entristece muito conforme o presidente André Siciliano falou que o estado perdeu muita coisa Itaguaí também vem perdendo muita coisa Itaguaí durante 20 anos de gestões catastróficas levaram a cidade a um buraco a qual nós perdemos o desenvolvimento o emprego nós perdemos o tamanho que deveria ser essa cidade e vejo nesse fundo soberano nesse encontro que nós estamos realizando aqui uma esperança um conserto de um erro da história temos desde 1966 uma desapropriação do governo federal nessa terra de quase 14 milhões de metros quadrados abandonados que era para a antiga petroquímica que tiraram politicamente com gestões errôneas daqui da cidade e perdemos esse desenvolvimento e vejo hoje como um conserto dessa história para essa região e parabenizo ao presidente André Siciliano pela sua visão dessa da rota 4 do gás que pode trazer de volta essa esperança esse desenvolvimento que essa região tem a terra que essa região tem e aqui me uno as palavras do prefeito Lucas que é tem terra muito para o desenvolvimento industrial a cidade de Mangaratiba que não pôde estar aqui o prefeito Alam mas fala em nome dele me autorizou a falar em nome dele que também está de portas abertas precisando desse desenvolvimento porque eu sempre digo que se o estado vai bem se Seropédica vai bem se Mangaratiba vai bem Itaguaí também vai bem a gente não tem que pensar só em nós nós precisamos pensar num conjunto num conjunto do estado num conjunto dos municípios para desenvolver a nossa região e o nosso estado do Rio de Janeiro porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum fico feliz de hoje poder dizer que tenho na minha região dois grandes amigos que é o professor Lucas que é o Alain Bombeiro prefeito de Mangaratiba dois professores que me ensinam todos os dias a trabalhar juntos para desenvolver a cidade de Itaguaí Itaguaí perde durante muitos anos muita coisa recentemente presidente e peço ajuda ao presidente André Siciliano nisso recentemente perdemos a nossa ZPE do nosso porto tiraram por decreto no governo federal a ZPE que demorou 13 anos para ser conquistada a zona de exportação que traria indústrias empresas para essa região recentemente perdemos muitas coisas de desenvolvimento para essa cidade e para isso precisamos desse apoio precisamos do apoio do governador Cláudio Castro que vem ajudando se empenhando pela cidade de Itaguaí precisamos desse apoio de toda a Lerje presidente em brigar pelo desenvolvimento dessa região e fico feliz em ver vossa excelência sendo um amigo de Itaguaí como sempre foi brigando para trazer esse desenvolvimento para a cidade de Itaguaí não é um só para a cidade mas para toda região metropolitana e a Baixada Fluminense aqui nós ligamos pelo arco metropolitano aqui nós ligamos pela Rio Santos pela RJ99 Avenida Brasil Rio São Paulo tem projetos gigantescos que pode ser analisado presidente André que por exemplo ligar a linha férreo ao norte e nordeste do Brasil e a gente poder exportar pelo nosso porto grãos que hoje nós é só uma ligação que falta ligar a região nordeste e sudeste é um investimento de aproximadamente 100 milhões de reais não é tão caro temos muita coisa que podemos trazer de volta para o estado do Rio de Janeiro que isso vai gerar emprego e renda para a população então assim o meu papel aqui presidente e posso falar como um apaixonado que sou pela cidade de Itaguaí tenho honra em dizer que não sou morador da Barra da Tijuca não sou morador de outra cidade sou morador da cidade a qual sou prefeito vivo nessa cidade caio no buraco dessa cidade ando na luz que está queimada dessa cidade para poder trabalhar entender o que a população precisa e por isso a gente consegue mudar a história dessa cidade graças a Deus presidente que em um ano como prefeito nessa cidade já pude ter o resultado de dobrar a arrecadação desse município e tenho certeza que até o ano que vem nós vamos ser uma das maiores cidades econômicas do estado do Rio de Janeiro porque estamos trabalhando muito para ajudar o nosso estado e o nosso município a desenvolver e criar empregos então presidente aqui fica um pedido como sempre eu sempre sou um cara que pede muito a vossa excelência sempre estou de caneca na mão batendo em sua porta lhe pedindo ajuda e fico mais feliz ainda que o senhor sempre abre a sua porta para ajudar o município de Itaguaí então presidente fica aqui o meu pedido vamos tentar brigar para trazer a ZPE de volta para o nosso porto vamos tentar trazer essa linha férrea também e vamos trazer se Deus quiser essa questão do gás para a nossa região que tenho certeza que com isso vamos desenvolver muitos empregos para o estado do Rio de Janeiro eu agradeço a todos que Deus abençoe a cada um de vocês e a cidade de Itaguaí obrigado prefeito professora Vânia conseguiu se reestabelecer Oi por favor eu não sei o que aconteceu com a minha rede aqui no computador eu estou no celular agora se vocês não se importarem eu posso fechar a imagem e fica um pouco melhor apenas para falar que eu estou vendo que eu estou vendo que está meio desconectada que está meio esquisito e eu sou uma pessoa que gesticula muito vai ficar mais estranho ainda não é? mas enfim novamente bom dia ainda a todos e todas eu quero agradecer imensamente por a UESO estar aqui eu estou representando a UESO e eu quero também saudar a todos os presentes aqui rapidamente saudar todas as autoridades saudar os acadêmicos presentes gostei muito de tudo que eu já ouvi até o momento tanto das autoridades quanto dos acadêmicos e sem dúvida alguma está sendo um momento muito importante para todos nós para o estado do Rio de Janeiro que era parabenizar o deputado André Siciliano por essa iniciativa pela autoria foi quem tomou a iniciativa uma autoria conjunta mas é a autoria original dessa emenda do Fundo Soberano realmente fantástico e eu quero apresentar quer dizer não vou apresentar porque eu tenho aqui alguns poucos minutos mas talvez alguns de vocês não saibam a UESO é uma instituição de ensino superior pública estadual que está localizada em Campo Grande na Zona Oeste nós temos como principais objetivos a inclusão e o desenvolvimento social e nós tentamos fazer isso com o ensino articulado com a pesquisa nós entendemos que isso já desde de sua criação isso é bastante incentivado então nós entendemos que a pesquisa é importante justamente no progresso tecnológico é importante na inovação obviamente nós também fazemos isso interagindo com a sociedade visando justamente incrementar enfim o objetivo que é a inclusão e desenvolvimento nós como já foi colocado é uma das instituições participantes do Polo do Mar e nós temos cursos de graduação tecnológica são todos todos os cursos nossos são de graduação tecnológica embora em duas modalidades diferentes bacharelado e formação de tecnólogo e todos os nossos cursos podem contribuir de alguma forma para economia local e interagir com o setor produtivo também também de Itaguaí na verdade existe esse cuidado na elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos os cursos das escolas de engenharia engenharia de produção engenharia metalúrgica e de materiais nós temos cursos de ciências biológicas produção biotecnológica e também gestão ambiental farmácia o curso de tecnologia em construção naval que já os membros dessa unidade já vem conversando com vários dos senhores inclusive ciência da computação e tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas análise e desenvolvimento de sistemas eu preciso realmente sair não posso ficar aqui muito tempo eu tenho que dar uma prova ainda hoje e eu quero aproveitar e saudar a todos os mestres que estão presentes aqui que são vários acadêmicos ou não e aqueles que estão assistindo pelo youtube esse evento é um dia muito importante é um dia que está relacionado a este momento também porque nós estamos o tempo todo com as várias falas diferentes falando em desenvolvimento falando em inclusão falando sobre alternativas para enfim para P&D né e para isso tudo nós precisamos dos docentes precisam de nós precisamos de vocês faz parte né é por causa disso que a academia está aqui e é por causa disso que nós fomos convidados não é e é por causa disso de que vários de vocês inclusive são mestres né mesmo que não estejam plenamente na academia então é isso eu quero eu vou aproveitar rapidamente só colocar aqui é a UESO possui alguns algumas questões né alguns problemas embrionários que até tem dificultado o cumprimento de alguns dos objetivos que nós para os quais nós fomos forjados desde o momento que fizemos mestrado doutorado e principalmente desde o momento que nós ingressamos na UESO porque a gente ingressou na UESO com esse propósito de relação de estabelecimento de relação de um relacionamento com o setor produtivo e esses problemas né nós estamos buscando uma solução para algum desses problemas a solução é a fusão com a UERJ eu preciso colocar isso né ampliando o estabelecimento dessa relação né de uma relação mais eficiente com o setor produtivo bom eu estou acabando aqui tá a minha fala mais uma vez quero parabenizar essa iniciativa esse trabalho essa emenda e também este trabalho porque de debate né que eu sei que é algo que está iniciando e que eu espero que nós estejamos sempre enfim contribuindo né o máximo possível para esse debate tá bom muito obrigada a todos agora eu posso ligar a imagem porque não tem problema ficar desconectado é isso obrigado professora com a palavra o deputado estadual Valdeque Carneiro boa tarde obrigado presidente André Siciliano aqui eu saúdo aqui efusivamente saúdo todos as todos os participantes e todas as participantes deste evento agradeço aos anfitriões o presidente da Câmara do Ministério do Itaguaí o presidente Gil Torres ao prefeito Rubão enfim os demais prefeitos e parlamentares presentes na sessão e uma saudação especial a minhas colegas e meus colegas professoras e professores no dia de hoje eu quero ser muito breve mas André eu queria destacar em primeiro lugar importante dizer é que eu sou testemunha viva disso nos últimos anos a Assembleia Legislativa vem cumprindo um papel muito importante né na no debate sobre o desenvolvimento né econômico e social do Estado do Rio de Janeiro não tenho dúvida que a Assembleia Legislativa é hoje uma instituição com muita capacidade de formulação e de interlocução sobre esse tema eu acho que tem alguns fatores que vem contribuindo para que a LERJ cumpra esse papel entre eles não vou aqui exaurir todos mas sem dúvida alguma eu acho que o próprio André que da presidência da Assembleia consegue lançar um olhar estratégico sobre o Estado do Rio de Janeiro e nos desafia nos impulsiona na Assembleia com projetos como esse hoje a gente já discutido a regulamentação de uma emenda constitucional que instituiu o Fundo Soberano no Estado a criação de uma assessoria fiscal na Assembleia Legislativa muito importante para interagir com outras instituições que estudam pesquisam o desenvolvimento econômico do Estado e também os atores produtivos os agentes produtivos enfim então queria fazer esse destaque no que tanja a proposta que está em debate eu não vou entrar em detalhes que a gente tem outras oportunidades de fazer essa discussão sobre a regulamentação mas eu quero destacar apenas dois rápidos aspectos em primeiro lugar eu quero destacar que a gente tem uma vantagem competitiva no Rio de Janeiro muito importante que é o parque científico instalado no Estado o Rio de Janeiro é o Estado da Federação do Brasil com a maior presença de instituições de ciência e de pesquisa seja universidade seja institutos da rede federal de educação profissional científica e tecnológica seja institutos de pesquisa especializados estaduais federais então é muito importante que a gente possa e eu acho até André que uma parcela desse fundo poderia ser usada para que o conselho gestor do fundo induzisse certos estudos em certas áreas importantes para o desenvolvimento do Estado aqui se falou da logística aqui se falou da economia do mar eu participo da comissão especial da indústria naval a gente tem um projeto tramitando na casa Célia Jordão Luiz Paulo e eu sobre as diretrizes da política estadual de fomento à economia do mar aqui se falou da questão portuária evidentemente então assim eu acho que a gente podia pensar o conselho gestor poderia pensar em investigar assim periodicamente não vai se transformar numa agência de fomento à pesquisa não é isso mas ver quais são as áreas que podem ser potenciais vetores de desenvolvimento econômico do Estado para induzir essas instituições de pesquisa a realizar estudos sobre elas ao mesmo tempo e aí concluo a gente tem debatido isso desde a discussão da emenda constitucional André você se lembra que assim não há projeto de desenvolvimento possível no Estado sem que a gente consiga enfrentar o quadro de pobreza de miséria de desigualdade que assola o Estado do Rio de Janeiro não só o Estado a Nascimento então nesse sentido como o fundo também pretende ser um agente financiador do desenvolvimento social e econômico acho que a gente podia pensar também em fomentar tecnologias sociais alternativas que possam aplacar esse quadro de pobreza e de miséria que ele também é um componente importante a ser superado da nossa agenda de desenvolvimento mas nós estamos no caminho certo recentemente travamos um duro debate na Assembleia Legislativa sobre a questão do regime de recuperação fiscal mas esse é o debate esse do fundo soberano é o debate desenvolvimentista o Rio de Janeiro precisa gerar receitas novas duradouras seja capaz de distribuí-las para aplacar desigualdade como eu disse agora há pouco e essa agenda do fundo soberano essa agenda do fomento aos nossos atores produtivos é a agenda da redução das cargas tributárias é a agenda do fomento daqueles e aquelas que querem gerar emprego gerar trabalho gerar renda que deve ser a prioridade da Assembleia eu acho que isso que fazemos aqui hoje com a pauta do fundo soberano eu quero e para encerrar cumprimentar o trabalho do nosso fundo perdão do nosso fórum de desenvolvimento da Alerte na figura da Geisa Rocha que é muito importante também para fomentar esse debate em todo o estado e também do fórum mais recente proposto pela própria presidência da Alerte que faz com que a gente quase que mensalmente discuta com universidades com economistas enfim com parlamentares estaduais e federais alternativas e rumos para o nosso desenvolvimento eu estava em outras agendas aqui mas não queria deixar de entrar acho muito importante esse modelo itinerante de fazer a discussão do fundo soberano em várias regiões do estado do Rio de Janeiro começando hoje por Itaguaí é preciso também chamar para esse debate como protagonistas vereadores prefeitos enfim atores locais que são muito importantes afinal como dizia o doutor Ulisses Guimarães ninguém mora na federação as pessoas moram nas cidades nos bairros nos municípios e as administrações locais e o plano local tem que ser muito valorizado como fazemos hoje aqui então é fazer essa breve saudação e acho que a gente está numa agenda bonita pensando o desenvolvimento do estado para que a gente saia do buraco em que a gente se encontra o Rio tem capacidade para isso tem inteligência instalada para isso e aqui eu estou vendo uma emulação importante para a gente aprovar projetos que sejam que possam ir nessa direção o fundo não é só uma poupança pública como diz o próprio texto da emenda constitucional ele é uma poupança pública mas é também um agente fomentador do desenvolvimento do estado portanto parabéns a todo mundo parabéns André é uma breve saudação obrigado deputado Valdeck quero passar a palavra ao professor Lucas por favor foi olha eu quero parabenizar cumprimentar o presidente da alergia André Siciliano cumprimentando o presidente da câmara Gil Torres cumprimento a todos os vereadores presentes Seropédica Itaguaí e outros municípios obrigado em especial a câmara de Seropédica por estar nos acompanhando aqui cumprimentando o prefeito Rubão cumprimento a todas as autoridades instituições presentes parabenizar não posso deixar de parabenizar o presidente da alergia André Siciliano por essa emenda constitucional por mais uma vez mostrar uma visão futurista dizer que mais do que não corremos o risco de viver a crise né do 2015 e 2016 nós estamos vivendo hoje uma grande oportunidade iniciando hoje na verdade uma grande oportunidade do estado do Rio de Janeiro recuperar o tempo perdido estamos iniciando bem com o diálogo com a participação das lideranças políticas representantes da universidade que são de extrema importância para esse diálogo e principalmente das organizações da sociedade civil organizada o nosso estado precisa avançar e acho que para o primeiro encontro nós estamos na verdade dando pontapé espero que Seropédica em breve também possa estar recebendo né todos vocês e juntos eu tenho certeza que nós vamos construir e recuperar construir um estado melhor e recuperar o tempo perdido era isso que eu queria deixar registrado nesse primeiro momento uma boa tarde a todos e um forte abraço obrigado prefeito eu quero perguntar aos presentes aqui da mesa que querem usar da palavra algum participante do zoom que queira usar da palavra vou falar já vou falar o final quero convidar o Hugo para fazer sua saudação em seguida o Gil e a gente vai encerrar aqui então tá bom por favor presidente da câmara do município de Seropédica Hugo Pereira boa tarde a todos boa tarde presidente Gil Torres boa tarde presidente Andrade Ciliano boa tarde prefeito Rubão todos os membros da mesa boa tarde a todos os vereadores saudando o presidente Gil Torres saudando todos os vereadores presentes principalmente nossos vereadores de Seropédica vereadores de Itaguaí eu acho que é uma iniciativa muito boa para a nossa região para a Baixada Fluminense que a Baixada Fluminense é uma região que infelizmente nós sofremos algumas indiferenças mas enfim essa iniciativa do Fundo Soberano para a nossa região de Itaguaí Seropédica Mangaratiba e demais Baixada é um suporte que nós podemos contar com a necessidade que eu vejo uma necessidade futura igual tivemos a essa pandemia ser socorrido então eu quero parabenizar o presidente André Siciliano por essa iniciativa parabenizar por ser aqui em Itaguaí nossa cidade mãe da nossa cidade seropédica começar por aqui esse pontapé e dizer que nós aqui da região que a nossa região uma região a nossa logística de seropédica Itaguaí e Mangaratiba talvez é a melhor uma das melhores não vou dizer a melhor mas uma das melhores do nosso estado então eu acho que que nós iremos ganhar muito a nossa região e sem dúvida nenhuma o nosso estado o trabalho que o deputado André Siciliano vem exercendo à frente da Assembleia Legislativa o nosso estado só irá se desenvolver então quero ser breve e agradecer a todos a sua oportunidade muito obrigado uma boa tarde obrigado presidente com a palavra o nosso anfitrião presidente Gil Torres boa tarde a todos mais uma vez senhor presidente na pessoa de vossa excelência cumprimento os prefeitos os vereadores demais autoridades e convidados presentes no plenário da Câmara Municipal de Itaguaí e participando deste evento por videoconferência senhor presidente quero parabenizar também pela sua iniciativa eu acho que a política é feita dessa forma é feita de diálogo nós temos uma missão quando somos eleitos que é governar em prol da população nós temos que darmos o nosso melhor porque qualquer ato contrário quem sofre é a população então pessoas inteligentes fazem diálogo e é dessa forma que o senhor está conduzindo parabenizo mais uma vez mais uma vez senhor presidente eu quero registrar também que este legislativo se sente honrado pelo pioneirismo em serdiar esse encontro para debater a regulamentação do fundo soberano ressalto aqui também que trabalhamos para tornar uma Itaguaí uma cidade pujante em busca do desenvolvimento econômico mas sem aquecer o atendimento das necessidades dos cidadãos recentemente senhor presidente este legislativo dessa casa encaminhou um ofício ao Ibama ao Ministério Público Federal e ao Consulado da Noruega solicitando para que tomar ciência do processo de instalação da empresa conhecimento da realização e audiências públicas em que estiveram presentes representantes da cidade de Angra e do Rio onde ambas estão localizadas senhoras na Bahia de Angra e da cidade de Guanabara Itaguaí e Mangaratiba estão localizados entre as duas cidades nós não fomos convidados para discutir eventuais impactos da extração de petróleo da zona do pré-sal por oportuno Itaguaí pede a interseção seu presidente da alerje nesta demanda eu acho que é de suma importância vocês abraçarem a causa junto a gente na esfera municipal nesse contexto seu presidente agradeço a vossa excelência pelo convite para este debate que de tamanha importância tanto para o município de Itaguaí como para os municípios de Seropédica e Mangaratiba pois nossa cidade será mais imponente se toda a região se desenvolver junto conforme o prefeito Rubão falou eu acredito que o desenvolvimento da nossa da nossa região passa por investimentos em áreas estratégicas através do nosso fundo do fundo soberano já citei aqui neste plenário dessa casa as necessidades básicas da população inclusive veio lutando desde o mandato anterior pela instalação de um batalhão da PM em Itaguaí em razão da sua localização estratégica que facilitaria o atendimento dos municípios vizinhos Mangaratiba Seropédica a gente falar em termos de logística o batalhão que atende aqui hoje é o 24º então eu acho que é um parâmetro que só poderia ter um olhar diferenciado para ambos os municípios nessa mesma esteira a instalação de um hospital geral com emergência além de proporcionar o atendimento das necessidades da nossa população serviria como referência para atendimento de vítimas e acidentes de trânsito nas rodovias federais estaduais que cortam a nossa região nós temos a Rio Santos a BR-101 a Rio São Paulo BR-465 o Arco Metropolitano BR-493 e a reta de Piranema RJ-099 esses senhor presidente são apenas alguns exemplos de investimentos necessários para a nossa região além disso nós também estudamos um pouco o projeto de lei complementar número 42 de 2021 e preparamos algumas sugestões de alterações no projeto que gostaria de aproveitar a oportunidade senhor presidente para entregar protocolar a vossa excelência em mãos eu acho que é válido ainda estar tramitando eu acho que duas cabeças ou três pensam mais do que uma compete ao poder legislativo no âmbito estadual ver se consegue se adequar ao projeto de lei complementar de vossa excelência no âmbito estadual então eu agradeço eu parabenizo a todos os que falaram exporam as suas opiniões e agradeço mais uma vez o deputado presidente da Câmara da Légia pela sua iniciativa obrigado presidente bem para as considerações finais primeiro dizer ao prefeito Rubão que agora mesmo o ministro Tarciso da infraestrutura está destinando 300 milhões de reais para o metrô de Belo Horizonte quando esse recurso é do estado do Rio de Janeiro por conta da devolução da ferrovia centro-atlântica que tem parceria com a Vale com a Mitsui com Brooksfield BNDES é uma concessão eles estão devolvendo 600 quilômetros de ferrovia e tem uma contrapartida de investimentos que eles não fizeram então tem que investir tem uma discussão se é da ordem de 800 milhões podendo chegar a 1.800 mas o fato é que desses recursos 300 milhões o ministro Tarciso está levando para o metrô de Belo Horizonte é um recurso que faz jus ao estado do Rio de Janeiro que poderia ser utilizado para fazer essa ligação entre as ferrovias para trazer aqui mais mercadoria para o porto de Itaguaí então a gente precisa nós fizemos há pouco tempo uma live com o prefeito Eduardo Paes com o FEComércio com a Associação Comercial do Estado com a FIJAN a gente precisa ter um lobby para defender o estado do Rio de Janeiro porque esse é o exemplo da ferrovia mas temos outros exemplos eles estão quebrando o Galeão Galeão que pode gerar que hoje gera mais de 20 mil empregos eles transferiram mais de 80% dos voos do Galeão para o Santos Dumont para viabilizar uma concessão e que para viabilizar a concessão incluíram aeroportos de Uberlândia Montes Claro próprio Jacaré Paguá na concessão do Santos Dumont para valorizar a concessão eles transferiram os voos do Santos do Galeão isso faz com que por exemplo as empresas que tinham manutenção das suas aeronaves no Galeão façam essas manutenções em São Paulo essa esse modelo de concessão que o Ministério e a própria ANAC está fazendo o Ministério da Infraestrutura faz por exemplo põe em risco a melhor oficina do mundo que é a Selma GE de Petrópolis que viabiliza inclusive um número grande de empregos ali no Galeão e o Galeão quando a gente defende o Galeão defende todo o estado do Rio de Janeiro porque é o hub que vai fazer as interligações dos outros aeroportos do Brasil inteiro porque senão ocorre o que vem acontecendo que você para sair do Rio de Janeiro para qualquer outro país tem que ir para São Paulo ou mesmo para Brasília então uma vergonha o que estão fazendo com o Galeão então esse é o exemplo esses recursos poderiam ser também capitalizados para que a gente pudesse ter a ferrovia 118 ligando o Porto do Azul a Vitória mas a gente perde e que a gente precisa é ter por conta das nossas bancadas no Congresso um lobby em defesa do estado do Rio de Janeiro então prefeito e prefeitos e presidente da Câmara na verdade a gente precisa é isso de união unidade para que a gente possa defender os interesses nossos só me dá uma parte é que a gente está precisando de um senador como o senhor em Brasília obrigado obrigado prefeito bem em relação o Marcelo falou da Fijan em relação a utilizar o fundo para ser garantidor e também para conceder empréstimos para pequenas empresas especial indústrias pequenas indústrias no estado do Rio de Janeiro nós fizemos na Assembleia um programa que é o Supera Rio que além de fazer uma transferência de renda para as famílias de baixa renda também se propõe a financiar pequenos empreendimentos micros e pequenos empresários nós tivemos em 48 horas da abertura da proposição para a Agir Rio mais de 30 mil solicitações de empréstimos são empréstimos de até 50 mil reais com um ano de carência e 10 anos para pagar sem juros é o Supera Rio e apesar de alguns percalços vem acontecendo já foram concedidos mais de 100 milhões de reais de empréstimos e a gente acredita que esses esses empréstimos podem inclusive fazer voltar os empregos que perdemos no ano de 20 de março a dezembro 127 mil postos de trabalho se contarmos de 2015 até dezembro de 2019 mais de 700 mil empregos do estado do Rio de Janeiro perdeu então essa possibilidade Viaje Rio de empréstimos pode trazer de volta alguns empregos pequenos empresários de 2, 3, 5 até 10 empregos então a gente sabe do potencial aqui Tadás seu Zé Ribeiro do próprio terminal de Contânia aqui de Itaguaí eu sei que o César Mar está nos acompanhando e a gente precisa usar esse terminal para que a gente possa industrializar também outros municípios da Baixada Fluminense nós temos o Arco Metropolitano foi falado aqui pelo nosso amigo Francisco do ICN ali tem uma sinergia com a Nuclep fundamental para que a gente pudesse estar usando essa capacidade instalada para que a gente pudesse produzir equipamentos para por exemplo as indústrias siderúrgicas né então precisa reunir e ter essa sinergia e eu não tenho dúvida tanto Itaguaí Seropédica Mangaratiba como os outros municípios mas a própria próprio distrito do Shell de Santa Cruz tem uma sinergia grande com a região então quando a gente fala da rota 4B a gente fala da possibilidade de ter uma indústria de transformação não só do setor de plástico entendeu prefeito professor Lucas mas a gente sabe que que a a Ternion e a Vale está desenvolvendo uma forma de você usar o gás para dar mais densidade ao minério de ferro para ter mais valor agregado para exportação tem que se utilizar o gás então a gente precisa discutir isso Marcelo via Fijan associação comercial clube diretor de logística quais universidades para que a gente possa trazer porque isso dá uma gama imensa de 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 novos investimentos então o que a gente está se propondo de discutir é a questão do fundo soberano porque a gente possa ter investimentos em infraestrutura que possa gerar novos investimentos para gerar empregos para que a gente possa ter de volta esses empregos do setor na área da indústria não tenho dúvida e transformar João Ilso a nossa querida universidade rural na universidade da Baixada Fluminense a nova Unicamp aqui pedir licença ao nosso reitor do Instituto Federal o Rafael mas é isso transformar a universidade rural na universidade da Baixada Fluminense não tenho dúvida que Itaguaí Seropédica a própria o próprio arco faz essa essa ligação das rodovias importantes do estado então a gente tem um potencial imenso aqui então agradecer a presença aqui de todos agradecer a atenção do presidente Gil dos nossos prefeitos Rubão e Lucas dizer que a Assembleia tem feito um trabalho de economizar recursos de devolver recursos para o Tesouro mas também um trabalho de fiscalização e de votar projetos importantes essa semana votamos Tadashi a isenção a redução do ICMS das contas de luz das áreas populares de 32% para 12% é um compromisso do governo do estado com as concessionárias nós já votamos e voltamos a votar uma emenda ao projeto que concedeu isenção para os pequenos produtores rurais do ICMS da conta de luz a Assembleia fez esse projeto de minha autoria com a autoria dos demais parlamentares tem um compromisso do governador Cláudio Castro isso pode beneficiar mais de 30 mil produtores rurais o estado do Rio de Janeiro com acompanhamento dos sindicatos rurais da própria EMATER para que também a gente não conceda isenção de ICMS da conta para pousadas hotéis e para sítios e sim para um pequeno produtor que precisa e merece de ter uma redução na sua conta de luz então é isso agradecer o carinho e a atenção dizer da importância dessa discussão porque a gente volta a discutir o desenvolvimento econômico do estado volta a olhar para o futuro para o estado do Rio de Janeiro que há muitos e muitos anos a gente não vê isso e a gente precisa aqui os prefeitos vereadores ter uma relação junto com a bancada federal dos 46 parlamentares federais dos deputados e dos três senadores que possa fazer a defesa do estado do Rio de Janeiro porque o que a gente vê é todo mundo querendo dar uma cascuda no Rio de Janeiro essa questão mesmo da concessão do Santos Dumont ninguém aqui é contra contra a concessão do Santos Dumont mas não pode ser feito dessa forma foi feito com fins e eles não olharam para os aeroportos regionais de Minas e agora querem viabilizar o Santos Dumont com dois aeroportos de Minas Gerais o Berlândia e Monte Claro então a gente precisa discutir o estado defender o estado ou tenho conversado muito com o governador Cláudio Castro ele está muito interessado em aprofundar também essas discussões com as regiões não tenho dúvida que o estado como já disse no início vive um novo momento e a gente precisa usar essa sinergia esse novo momento para que o estado possa voltar a crescer sair da inércia gerar empregos que é isso que a gente precisa e olhar para quem mais precisa que é a nossa população que está sofrendo Vicentinho passando necessidade passando fome o que a gente tem visto nos municípios na própria capital são famílias inteiras morando em barracas de campo e morando embaixo de Marquise então a gente precisa olhar criar o desenvolvimento criar oportunidade de atender essas famílias mas gerar o emprego o conhecimento para que a gente possa atender a todos os cidadãos do estado do Rio de Janeiro então mais uma vez agradecer o carinho e a atenção muito obrigado presidente essa reunião nós vamos ter depois uma ata dessa reunião com as contribuições que foram dadas aqui por todos meu muito obrigado em nome da Assembleia Legislativa em nome do Poder Legislativo conjuntamente com as câmaras aqui de Itaguaí Seropédica nosso muito obrigado valeu chegando ao término gostaria de registrar os nossos sinceros agradecimentos comparecimentos de todos o próximo destino é a cidade de Campos né dia 20 29 de novembro 29 de novembro na UEMF e nós vamos estar votando no próximo dia 25 a regulamentação do fundo o fundo está criado nós não temos dúvida nós vamos ter mais de 2 bilhões de reais na virada do ano no fundo porque todos os indicativos é que nós vamos arrecadar mais de 18.5 bilhões de reais de royalties participação especial esse ano o ano passado arrecadamos 11.4 bi e votando levando para o plenário o projeto no próximo dia 25 depois vamos fazer uma audiência pública já temos contribuições da FIJAM dos órgãos de classe sindicatos todos os representantes e depois na primeira semana de novembro perdão na segunda semana possivelmente no dia 9 vamos estar votando o texto final do fundo que independente dessa discussão é o que a gente está propondo no fundo essa regulamentação é onde vamos investir o que vamos fazer se vai ser um fundo garantidor um fundo de investimento a gente já viu que temos que ter um conselho consultivo do fundo então a gente eu mesmo estou emendando o fundo mas a questão de fundo do investimento de infraestrutura é aqui ouvindo os atores ouvindo as regiões para que a gente possa fazer com que a gente possa investir para atrair e trazer mais investimento para gerar emprego e renda e riqueza no nosso estado obrigado presidente mais uma vez obrigado senhor obrigado vossa excelência conforme o presidente falou o próximo destino será a cidade de Campos dia 29 29 de outubro perdão 29 de outubro 29 de outubro na UEMF obrigado presidente muito obrigado a todos presentes as autoridades os prefeitos muito obrigado a todos que estão nos assistindo encerro a sessão encerro o nosso debate a todos e a todos a todos a todos o nosso debate e a todos que a gente vai o o que a gente vai que o